Vamos dar início a mais uma audiência pública da Comissão da Verdade do Rio. E hoje nós vamos, a nossa pauta hoje, ela gira em torno do desaparecimento no Brasil do cidadão argentino Norberto Rábega, em 1978. Já está comprovado documentalmente que o senhor Rábega entrou no Brasil em 1978 e aqui desapareceu. O caso de Norberto Rábega é mais um episódio que ilustra a ação da Operação Condor no continente latino-americano, basicamente, particularmente no Cone Sul. A associação das ditaduras brasileira, argentina, uruguaia, chilena, que consistia em vigiar, monitorar, perseguir, matar e desaparecer com militantes desses países que combatiam as respectivas ditaduras. O Norberto Rábega era militante montoneiro. Nós já temos notícia de que setores da inteligência brasileira monitoravam militantes estrangeiros, não só aqui no Brasil, mas as próprias atividades desses grupos, nos seus países. Inclusive, hoje entregaremos à senhora cônsul e ao Andrés Rábega, filho de Norberto, um documento que nós capturamos em pesquisa no arquivo estadual da Aeronáutica, que dá conta de monitoramento, por parte da ditadura brasileira, da atividade do Grupo Montoneiro. Nós, com essa audiência, nós estamos, ao mesmo tempo, abrindo uma linha de investigação acerca da atuação da Operação Condor em território brasileiro. Cabe lembrar que, em 1980, houve na base aérea do Galeão o sequestro de um militante de nome Horácio Campilha, que desapareceu na base aérea do Galeão. E, até hoje, não temos notícia do seu paradeiro. A Justiça Argentina está investigando essas operações, essas atividades da Operação Condor, e nós também, com essa audiência e com a abertura de uma linha de investigação no âmbito da Comissão da Verdade do Rio, nós estamos, a nossa pretensão é colaborar com a Justiça Argentina, no sentido de buscar a verdade, buscar detalhes sobre a Operação Condor, que atuava em pleno território brasileiro, em associação com esse conluio entre as ditaduras. Então, nós temos aqui presentes, hoje, na nossa audiência, o Andrés Habegger, filho de Norberto, que vai prestar um depoimento ao fim do qual está à disposição para receber os questionamentos, as perguntas, enfim, que se fizerem necessárias ao esclarecimento de alguma questão que ele tenha exposto. E temos aqui presentes também conosco, para a nossa honra, e agradecemos a presença da Conta Argentina, aqui no Rio de Janeiro, a senhora Alana, desculpe, tenho que colocar os olhos, Lomónaco, cego, cego, cego. E queremos também, aproveitando a presença aqui desses dois cidadãos argentinos, mais uma vez, saudar a democracia argentina. Ontem, tivemos a notícia de que a Suprema Corte Argentina deu ganho de causa ao governo argentino, julgando constitucional a lei que democratiza os meios de comunicação argentinos e constitui um duro golpe no monopólio de empresas argentinas de comunicação que tiveram uma participação muito importante no golpe e na sustentação da estadura e no sequestro de bebês de presos políticos. Então, todos aqueles que prezam a democracia no continente estão em júbilo, estão contentes, estão satisfeitos, e nós esperamos que um dia aqui no Brasil nós possamos comemorar tudo isso que se faz na Argentina. A Comissão da Verdade da Argentina, a prisão de torturadores, a prisão de assassinos, e a democratização dos nossos meios de comunicação também. Então, fica aqui o abraço carinhoso ao povo argentino, na pessoa da Consul. E, antes de passar a palavra ao Andrés, eu vou pedir à senhora Consul, senhora Alana, que, por favor, abra essa audiência e, com ela, nós daremos início aos nossos trabalhos. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela presença. Muito obrigada pelo convite para essa audiência. Eu queria começar falando da importância que tem para nós estar nesse momento aqui com o Andrés, que vai fazer um depoimento, que provavelmente vai abrir novas linhas de investigação, no caminho da memória, verdade e justiça, que é muito importante. É um caminho que é necessário percorrer para as democracias, que querem ser vigorosas e que querem ser, por sempre, democracias. Então, além disso, eu queria parabenizar a Comissão da Verdade pelo trabalho que está desenvolvendo, muito comprometido e, com certeza, vai dar frutos muito, muito bons, muito importantes para o Rio e para o Brasil. E, bom, para finalizar, desejar o maior sucesso nessa pesquisa, nos trabalhos e sabendo que vão contribuir muito no processo de memória, verdade e justiça no Brasil e também na América Latina. Muito obrigada. Obrigado, senhora Alana. Sem mais delongas, eu passo a palavra para o seu depoimento a Andrés Rábega, filho de Norberto Rábega, cidadão argentino, sequestrado e desaparecido no território brasileiro. Bom, muito bom dia. Primeiro, quero agradecer a a gente da Comissão da Verdade do Rio esta posibilidade de estar aqui, testemoneando e dar conta da desaparição de meu pai. É meu primeiro viaje a Rio, a Brasil, em torno ao secuestro de meu pai. Minha mãe tentou fazer no momento, quando o secuestraron, mas não havia condições de segurança para que o fizera. Então, é um enorme prazer estar aqui. Também quero comentar e agradecer que meu viaje aqui é possível por a Cancillería argentina, que é a que financió meu viaje a Rio de Janeiro. E, obviamente, o consulado, em nome de Alana, está colaborando muito. Isto não o digo só por uma questão logística, mas que tem que ver com a política de Estado que está levando a Argentina em relação aos direitos humanos. Vocês sabem que nos últimos dez anos foi central para o governo argentino levar uma política de julgamento em relação à violação dos direitos humanos. O governo atual derogou duas leis, que são as de obediência à vida e ponto final, e também derogou o indulto que havia otorgado Carlos Menem. E, a partir de aí, o que se pudo lograr é a reapertura de todos os juicios. Juicios de violação dos direitos humanos sobre os campos de concentração, juicios sobre as restituições, sobre as apropiações de niños e demais. Isto o digo porque, bueno, minha presença aqui está nesse marco, em uma política muito forte que tem a Argentina em torno a o que sucedeu com a violação dos direitos humanos, que, por sorte, acho que está contagiando ao resto da América Latina de a pouco. E que isto o faça o Estado me parece central em relação a violação dos direitos humanos. Bem, eu o que quero contarles um pouco é um pouco da biografia de meu pai, um pouco dos dados que tenho em relação a seu secuestro aqui no Rio de Janeiro, e o pouco que temos conseguido investigar. Tenho muita fé que minha presença aqui e a partir deste testemunho abra novas portas em relação a a investigação e o esclarecimento de saber o que sucedeu realmente com meu pai, que é, bueno, uma das coisas importantes para todos nós, os familiares, de pessoas desaparecidas. Em relação à história do meu pai, meu pai nasceu no 9 de agosto de 1941, em um poeblito que se chama Arrecifes, que é da província de Buenos Aires, um poeblito que vive em relação a a a a a a a a agricultura, basicamente, é de origem suizo-alemã, é o apellido, por isso suena um pouco extraño, e já desde muito jovem, na metade dos anos 60, começou a sua atividade na escola secundária a militar na juventude da democracia cristiana. Ele venia de uma família muito católica, e sua origem na atividade política tem a ver com a juventude democrática cristiana, com tudo o que, naquele momento, se começa a desenvolver e se conhece em relação à teologia da liberação, à opção por os pobres. Tenia uma atividade social e política vinculada a essa área e começa a exercer o periodismo. Su actividade periodística sempre estuvo muito ligada a suas convicções políticas e, em geral, escreveu em torno a suas convicções políticas. Depois vou mostrar umas imagens de alguns dos lugares onde ele escreveu. Algumas das revistas... Em este povo de Arrecife são muito... Como na Argentina, se chama fierreros, ou seja, correm autos. Então, há muitos corredores de autos. Então, seu primeiro trabalho periodístico foi uma revista que se chamou Automundo, que justamente cubria o mundo automovilístico. E depois começa sua carreira no periodismo mais social e político. Escribiu na revista Panorama, Primeira Plana, Confirmado, Antropologia do Tercer Mundo, também para Interpress Service, para a revista Mensaje de Chile, Tierra Nueva, e outra revista de Uruguai que se chama Vísperas. E depois foi, nos anos... Em anos 73, subdirector de um diário que se chamou Notícias, que estava muito ligado ao periodismo, ao periodismo, ao periodismo, e a sua actividade de militancia política, que durou 7, 8 meses, e depois foi clausurado. Progresivamente, na sua actividade política, que estuvo, como eu lhe disse antes, ligada a a democracia cristiana e ao cristianismo, muitos de esos grupos, no finales dos 60, se van acercando ao peronismo, o peronismo, naquela época, estava proscripto, desde o golpe de 55, me distraí um pouco, desde o golpe de 55, o peronismo estava proscripto, entón, nos anos 60, o peronismo expressaba moito de... Não, tem problema. Então, como eu lhe disse, muitos sectores jovens começam a acercarse ao peronismo nos anos 60, o peronismo estava proibido, estuvo proibido entre o ano 55 e o ano 73, e era um partido que expressaba moita cercanía con os movimentos populares, con os sectores marginados, então, muitos sectores jovens de la militancia começam a acercar ao peronismo. Meu pai é de ese grupo que faz um volco ao peronismo e fundan todos de origen cristiano un grupo que se chamou Destamizados em os primeiros anos 70, que depois, finalmente, no ano 73, confluen todos no que foi Montoneros, que era como a pata revolucionária do peronismo que depois entra em colisão com os sectores mais conservadores do próprio peronismo e, finalmente, é um grupo que, um pouco tempo antes do golpe militar, decide passar a clandestinidade. Bem, é um pouco para darles o panorama de meu pai. Já no ano 76 que vem o golpe, obviamente, o golpe na Argentina, o 24 de março do 76, a situação estava muito mais complexa, meus pais se separaram, en ese momento, obviamente, a militancia era o 100% da vida, implicaba o 100% das actividades que unha realizaba. Eu me quedo vivendo com a minha mãe até que, na mitad do 77, a secuestran a minha mãe, Florinda de Castro, o 10, se não me equivoco, o 10 de julio, a minha mãe e a minha mãe, Gustavo Abeger, irmão de meu pai. A eles dois os secuestran, estão três dias secuestrados em um campo de concentração que se chamou o banco, e estivaram secuestrados porque o buscaban a minha mãe, basicamente. Obviamente, não me han passado nada bem, e a minha mãe recebeu torturas, era muito mais complexa, e isso foi como o detonante para irmos afuera. Nesse momento, antes, mentiras, antes, é a segunda vez que estou em Rio, porque quando fuimos a nosso caminho ao exilio, fomos a Montevideo, de Montevideo tomamos um avião que fiz escala em Rio dois dias, eu era chico e não me lembro, e não era um viaje de vacaciones, então não me lembro de la playa, era um viaje de escapatoria, e estivemos sete anos em México até a... um pouco depois da volta da democracia, na democracia volta no dia de diciembre de 1983, nós voltamos no março do ano 84, na Argentina. durante esse ano, entre o 77 e o 78, meu pai continuava vivendo na Argentina, tenendo sua actividade política, vivendo clandestino, tentando fazer todas as acções possíveis que se pudieran contra a dictadura, na situação muito complexa, nos anos da dictadura argentina, os primeiros foram os mais duros, 76, 77, 78, depois continuou, pero esses foram os anos mais complexos. Nesse ano, entre o 77 e 78, meu pai realizou três ou quatro viajes a la Ciudad de México, por o qual eu o veo aí. Obviamente, era unha fiesta, verlo allá. O último viaje, ele o realiza en julio do 78, depois les vou mostrar algumas fotos de ese viaje, e viaja por um voo de Panam, de a Ciudad de México, com rumbo a Rio de Janeiro. Ele usava nesse momento para seus viajes o nome de Héctor Esteban Cuello. Já era um nome que ia a cambiar porque o estava usando hace um tempo e tinha serias preocupações de que já esteve identificado. Viaja o 30 ou 31 de julio de 1978 rumbo ao Rio de Janeiro. Ele tinha aqui reuniones e ia ter uma reunião com dois companheiros de militancia argentinas. Dois pessoas que haviam sido casualmente secuestradas uns dias antes em Buenos Aires, assim que não sabemos exatamente se há uma relação entre o secuestro dessas pessoas e o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. A questão é que meu pai viaja, tinha que chamar uns dias depois. Esse chamado nunca se realiza, por o qual obviamente minha mãe começa a sospechar que algo havia sucedido e evidentemente depois se confirma como não houve mais notícias que meu pai havia sido secuestrado aqui no Rio de Janeiro. Há um dato que é clave nesse sentido. É o primeiro documento que publica Amnesty Internacional sobre a situação dos campos de concentração na Argentina que é do ano 79 que é base a dois pessoas que estuvieron secuestradas Sid de La Paz e não me lembro agora o outro nome que que são pessoas que estão em um campo de concentração na Argentina e se escapan e com os testemunios deles se realiza o primeiro documento de Amnesty Internacional no ano 79. Eles dan um dato clave porque em seu testemunio contam tudo o que vieron toda a gente que vieron onde eles estivieron e contam tudo o que escucharam este é um dato do ano 79 por o qual sabemos literalmente en este documento de Amnesty dice em junio de 1978 miembros do GT2 o GT2 é o grupo de tareas 2 planificam desde o banco que é um campo de concentração o secuestro de Norberto Abeger concretado segundo eles aqui o 3 de agosto no rio de janeiro brasil por sus propios comentarios de estas tres personas sabemos que para incentivar a los servicios de inteligencia brasileños le dijeron que el compañero que mi padre llevaba mucho dinero lo que si se sabe es los tres militares los nombres de los tres militares argentinos que viajaron aqui a rio de janeiro que son estas tres personas están actualmente viven y actualmente están presas no por la causa de mi padre sino por otras causas pero están los tres viven y los tres están presos es Miguel todos los militares paradójicamente aunque ejercían el estado actuaban clandestinamente tenían también socias apodos los nombres son Miguel Enrique José del Pino capitán del ejército Cacho Alfredo Omar Feito sargento ayudante del ejército y Cortés el apodo Cortés que es Guillermo Víctor Cardoso que es primer alferés de gendarmería nacional estas tres personas son las que viajaron al río de janeiro a concretar el secuestro de mi padre obviamente está muy claro que esta operación fue en conjunto con militares brasileños son los datos que tengo son los datos de los militares argentinos que viajaron ojalá se pueda saber en algún momento cómo fue el contacto con los militares brasileños se presume que fue parecido al caso de Campiglia en el sentido de que viajó directamente un avión Hércules de la fuerza aérea de Argentina obviamente para que venga un Hércules de Argentina y aterrice tiene que haber una perfecta coordinación difícil que venga un avión de la fuerza aérea argentina sin que haya una coordinación y obviamente debe haber habido una coordinación con militares argentinos por distintas fuentes periodísticas como comentaba antes a los colegas periodistas pero que me gustaría tener un dato concreto hay tanto un dato periodístico que tiene que ver con una información que dio la ABI la Asociación de Periodistas de Brasil como un dato que recabamos en el libro Joao que veíamos el otro día del grande que dice que hubo una carta del embajador argentino reconociendo el ingreso de mi padre al aeropuerto de Galeaú esos son datos periodísticos por un lado de la ABI y por otro lado que lo que dice es que hubo un reconocimiento del embajador argentino lo que es cierto es que yo no tengo ningún papel concreto o no sé si lo hay del ingreso de mi padre eso tiene que ver con cómo podría haber sido su secuestro como en el caso de Campiglia directamente no ingresaron al aeropuerto porque lo sacaron del avión en el caso de mi padre realmente o sea por eso esta situación es muy importante porque hay muy pocos datos o hasta ahora hay muy pocos datos yo no sé si mi padre fue secuestrado cuando salía del aeropuerto cuando llega al hotel al día siguiente al otro día ahí es un enigma en el caso de mi padre es muy enigmático enigmático en ese sentido obviamente hubo colaboración de los militares brasileños pero no hay mayores datos o yo no tengo mayores datos de eso se sabe por este mismo testimonio de Amest Internacional que a mi padre lo trasladan después a un campo de concentración dependiente del ejército en Argentina e ellos dicen que lo vieron no ellos sino que otros lo vieron en el año fin del año 78 es el último dato que hay de mi padre que lo vieron golpeado en algún lugar dependiente del ejército en Argentina o sea debe haber sido trasladado con este mismo avión supongo quizás bastante rápido no creo que haya estado mucho tiempo aquí en Argentina en Brasil perdón y luego del campo de concentración de Argentina tampoco hay datos porque al parecer por lo que yo pude reconstruir básicamente con gente del equipo de antropología forense había una lógica de según los cargos y la importancia a dónde llevaban a cada una de las personas y lo más probable es que mi padre haya estado en un lugar que se llamó Campo de Mayo Campo de Mayo es un lugar donde también pasó mucha gente al igual que la ESMA quizás no tanta pero la particularidad que tiene es que no hay sobrevivientes de fines del 78 y todo el 79 entonces nunca pude tener ningún dato concreto de alguna persona que lo haya visto en Argentina como en casi todos los campos hubo en general sobrevivientes se pudo reconstruir bastante quienes pasaron por cada uno de los lugares en el caso del campo de mayo del 79 no hay datos por ende tampoco sé nada digamos es esa gran nube compleja que me encantaría saber a esta altura por más doloroso que pueda saber obviamente todo lo que uno pueda reconstruir es muy sanador o sea no sé hasta qué momento estuvo vivo no sé cómo la pasó no hay datos la verdad que no y he trabajado bastante sobre eso bueno hasta ahí más o menos son los datos vinculados al secuestro en su momento mi madre hizo muchas denuncias escribió bueno hizo muchas denuncias con la asociación de periodistas extranjeros en méxico y escribió infinidad de cartas muchas se las estoy dejando aquí a la comisión de la verdad a distintos organismos de brasil desde un telegrama al que era presidente en ese momento ernesto geisel si geisel una carta al ministro de justicia armando falcao puede ser bueno hay varias cartas con el arzobispo de río de jauneiro eugenio sales que él en una carta que es bastante interesante de respuesta a mi madre reconoce que hay personal del ejército argentino bueno si quieren después por ahí se puede aportar este dato mi madre se vincula con él por todo el origen cristiano de mi padre y para tratar de que el arzobispado pueda resguardar o colaborar en su posible venida a río para hacer denuncias después bueno también hay cartas con la orden de abogados no se si digo la sigla exacta con la ABI los periodistas y después otras organizaciones su primer intento fue de venir aquí a río de jauneiro a hacer denuncias su contacto con salles tenía que ver con con sales no sé como sales se dice tenía que ver justamente para tener cierto resguardo y cierta seguridad como finalmente ella no se siente muy segura porque él lo que le puede asegurar es que le va a ir a buscar una monja al aeropuerto un religioso y en otra carta posterior que creo que no está acá también dice algo parecido mi madre no se siente muy segura de venir con su nombre a Brasil en vez de una dictadura aunque fuera aparentemente más blanda que las otras a hacer denuncias públicas sobre la desaparición de mi padre entonces ese viaje nunca lo hace en cambio si hace un viaje a Europa donde realiza todo tipo de denuncias en alguno de los lugares hace una conferencia de prensa en el partido socialista de Francia que está presente en Mitterrand en ese momento presidente de Francia hace denuncias en el parlamento europeo en Bélgica en la asociación internacional de juristas en Suiza en la comisión de derechos humanos de las naciones unidas en España y en Suiza en Amnesty Internacional vuelve la democracia volvemos a Argentina y obviamente ahí se realiza la denuncia en lo que fue la CONADEP que fue la comisión nacional de desaparición de personas en el año 84 que fue la base de lo que después en el año 85 fue el juicio a las juntas que por suerte en Argentina fue bastante rápido aunque después empezaron los retrocesos ese es un poco el estado de situación al día de hoy como les decía anteriormente para mí este viaje a Brasil y ser recibido aquí y dar este testimonio en la comisión de la verdad de Río es sumamente importante porque creo que se empiezan a abrir puertas creo que Brasil está ya desde hace un tiempo a partir de las creaciones de las distintas comisiones de la verdad de la verdad accionando y que principalmente que el estado pueda accionar con la creación de la comisión nacional y la de Río y todas las otras comisiones me parece que son puertas muy importantes eso obviamente es también lo que me estimuló a venir no es lo mismo este año que hace cuatro que esté sucediendo lo que esté sucediendo en Brasil y ojalá que estas puertas que está abriendo la comisión las distintas comisiones puedan generar otras nuevas puertas ojalá en algún momento se puedan realizar procesos judiciales ojalá digamos se puedan esclarecer y saber y tener datos bueno como en la presentación que hicieron ayer que fue muy muy esclarecedor por dos cuestiones primero porque esto puede ayudar mucho a los procesos judiciales de Argentina en este caso y son absolutamente reparadores para nosotros los familiares no es lo mismo no saber que saber que sucedió como sucedió en que momento cada uno de nosotros los familiares vamos a convivir el resto de nuestra vida como siempre lo hacemos con nuestra propia historia entonces que mejor que convivir con armonía con la propia historia y la verdad trae sanación por más dolor que que genere en ese marco yo también estoy como soy documentalista estoy haciendo un documental que tiene que ver básicamente con eso con la historia de mi padre no solo con la historia de mi padre sino con cómo se convive con la ausencia las figuras las figuras de los desaparecidos generan una cosa muy compleja la historia no es algo solamente que sucedió sino que es algo que sucede digamos yo voy a convivir con un padre desaparecido toda mi vida hace 13 años cuando nació Maya mi mi primera hija también nació en ese momento una figura nueva que era un abuelo desaparecido nada esto habla un poco de la historia es algo que no sucede no es algo que sucedió es algo que lo llevamos en el cuerpo en las marcas entonces que mejor que que convivir con mayor armonía posible con nuestras historias bueno gracias quiero mostrarles algunas imágenes y ahora continuamos gracias Obrigado. As imágenes que quero mostrarles têm que ver um pouco com o que lhes conté. Esta é uma das primeiras revistas que lhe disse a Automundo, onde escreviu o meu pai, uma revista nacional muito conhecida, que tem que ver com o mundo do automovilismo. Esta é uma das revistas onde ele escreviu, está a tapa e aí está o nome, que tem que ver com artículos sobre a antropologia do Terceiro Mundo. Este é o diário Notícias, é uma etapa sobre a volta de Perón a Argentina do ano 73. Não lhes comento, meu pai escreviu dois livros, este é um deles. É o segundo, os católicos conciliares na Argentina desde o ano 69, e é do Concilio Vaticano II. É quando o Concilio Vaticano II adopta a teologia da liberação. Então, se gera um mudança importante em quanto a opção por os pobres na mirada da igreja. Este é o primeiro livro que ele escreve. Eu também me chamo Camilo por Camilo Torres, que é um cura colombiano, que foi um cura guerrilhão em Colombia, e meu pai escreve um livro sobre ele. Este é o último viaje a México. em geral, a passamos bastante bem os tempos que podíamos. E este é uma, as famosas pirâmides de Teotihuacán. Este também é o mesmo viaje, este é o monumento à revolução em México, de EFE. E este é a despedida do aeropuerto de México, de EFE. Ou seja, ele toma o avião para vir aqui a Rio. Esta é a última foto que tenho com meu pai. Tenia 9 anos, assim que, por sorte, conservo alguns recuerdos. Esta é uma tarjeta com o nome que ele utilizava. É uma tarjeta personal. Bom, este é um artículo interessante do diário Na Nação, que é um diário relativamente conservador. Um pouco menos. Um pouco menos. Um menos. Aí. Uma mais. Uma mais. Isto é do diário Na Nação, do 78. Bom, aqui diz, segundo informação apresentada à Asociação Brasileira de Prensa, API, por o Ministério da Justícia, o Departamento de Polícia Federal constatou o ingresso de Cuello ao país, mas o nome não figura nos registros de salida do território nacional. Segundo informações recebidas por API, Cuello é o seudônimo de AVE, que é o diretor do diário Notícias e demais. Bom, esta é uma das informações periodísticas em torno a API, que supostamente é informação do Ministério da Justiça, do ingresso do meu pai ao Rio de Janeiro, ao aeroporto. Bom, aqui não se ve muito bem, esta é a denúncia, porque está muito claro, de AVE Internacional, que está dirigido, aí não sei se chegar a ler, acho que ao Ministério da Justiça. Atrás. 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 Bom, este é um documento que igual depois se los deixo, é a peticão de administração internacional dirigida ao Ministério da Justiça do Brasil. Este é um documento que meu pai me mandou de um de seus viajes, que tenho uns beiros recuerdos. E isto tem que ver um pouco com o que estou fazendo em minha película. em esse último viaje que realizou meu pai, que já tinha terminado o campeonato mundial de futebol na Argentina de 1978, que foi bastante emblemático no sentido de como foi utilizado por os militares. Meu pai chega a México e me regala alguns livros, uns quadernos, bem escolares, blancos, para escrever. Eu ali começo a escrever um diário. Arriba dizem número 1, o primeiro diário, tenendo 9 anos, e escrevo um diário infantil do que fazia todos os dias. São três diários. No momento em que meu pai desaparece, eu deixo de escrever. Não escrevo mais. O diário se queda em branco. Parte da estrutura do documental que quero fazer agora tem que ver com poder continuar a escritura desse diário. Com essas hojas que se quedaram em branco, que eu não pude seguir escrevendo nesse momento, terminar de escrever agora. Por isso eu queria mostrar um pouco essas imagens. Obrigado. 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 E agora, dentro, obedecendo a dinâmica aqui dos nossos trabalhos, vamos abrir para a pergunta. Primeiro, meu nome é Ronaldo Aguinaga. Eu sou representante do PCB aqui, Partido Comunista Brasileiro. O que eu tenho minhas dúvidas aqui é que a Argentina, ao contrário do Brasil, se aprofundou extremamente com relação aos torturadores das Forças Armadas Argentinas. Tanto é que a ESMA, a Escola Mecânica da Armada, hoje seja um museu, um museu de lembrança da ditadura. Me impressiona ainda que ainda existem desaparecidos e não forem contra a maioria dos corpos de vários militantes, motoneiros do Partido Comunista Argentino, do ERP, etc. Então, eu gostaria de saber qual é essa contradição entre o aprofundamento da denúncia e prisões, principalmente do primeiro chefe deles, o senhor Roberto, o Jorge Rafael. Eu vou pedir para o senhor repetir a pergunta, porque eu vou fazer a tradução para ele. Sim, objetivamente é o seguinte. Mesmo complexo e mesmo profundo a abertura política e a prisão de vários chefes militares, vários, não só oficiais, como subalternos das Forças Armadas Chilenas, Argentinas e policiais da Polícia Política Argentina, não foram encontrados ainda vários corpos de presos políticos. Isso me impressiona muito. Porque há uma falha ou uma não vontade do Estado argentino de aprofundar e encontrar esses corpos. A sua ídolta. A sua ídolta. A sua ídolta. A sua ídolta. Para avançar com todas as violações dos direitos humanos. De fato, tem um apoio muito forte, o governo tem um apoio muito forte ao Equipo Argentino de Antropologia Forense, que é o que se dedica a fazer todas as exhumações para recuperar a identidade dos desaparecidos. Igual é muito complexo, se recuperam identidades a partir de exhumações em cemeterios e em fosas comuns de um porcentagem muito pequeno, acho que foram mil, até agora os casos um pouco menos, não tenho o número exacto, em torno a um número que são 30.000. Obviamente, a ver, há sido um trabalho muito intenso, hoje há uma vontade política do governo argentino de favorecer e colaborar sobre a restituição dos corpos. Em Argentina também aconteceu, igual que aqui, e igual que todos os países da América Latina, que os que mais informação têm são os que menos falam. Obviamente que as identificações que se pudieron fazer têm que ver mais que nada com fosas clandestinas em cemeterios, que aí colaboraram muito outro tipo de testigos, testigos civiles. Mas se sabe que no Campo de Mayo, que é um lugar muito grande, há também corpos enterrados, mas essa informação tem os sectores militares, e obviamente, como eu disse antes, os que mais têm informação são os que menos o dan. também, bom, há muitos casos de corpos tirados ao mar, que isso já, a esta altura, com o passo do tempo, é quase impossível. Em seu momento, sim, apareciam, ou na costa argentina, ou na costa uruguaia, alguns corpos que se identificaram, os corpos que foram arrojados ao mar, já é praticamente impossível. Eu tenho a esperança que, com o passo do tempo, aunque é difícil, haja pequenos arrepentimentos, ou pelo menos a culpa funcione de uma maneira tão grande que alguns antes de morir querem liberar-se, liberar-se de a sangue que llevan em seu corpo e poder dar alguma informação. Porque, bom, na Argentina, igual que aqui, há habido um pacto de silencio. Digamos, por sorte, na Argentina, as expressões militares deixaram de ser tão fortes como em outros países de Latinoamérica. Por sorte, na Argentina não passa o que passa em Chile, que mora em Pinochet e há milhões de pessoas aplaudiéndolo ou despidiéndolo. Por sorte, na Argentina, isso já não passa. Até os diários mais conservadores, como o Diário da Nación, ou o Diário da Nación, que representa como um sector mais conservador, quando vem o aniversário do golpe, o 24 de março de 1973, que na Argentina é feriado nacional, até um diário como a Nación, é politicamente correto. Por sorte, na Argentina passa isso hoje. Mas, sim, há um pacto de silencio. Os militares não falaram. Os militares não falaram. Há havido muito poucos casos que têm colaborado em forma, sem dar os nomes e demais, mas, mas... Há uma voluntade do Estado, mas é difícil romper esse silencio informativo. E há arquivos, se sabe que há arquivos, em algum lugar há arquivos, e há isto. Há arquivos que têm muitos de os que estão vivos, que esperemos que em algum momento querem, não sei, antes de passar a outra vida, querem estar um pouco menos livados de tudo o que cargan em os hombros e dar alguma informação. Sim, em este processo judicial, para completar, há alrededor de 400 condenas a militares. Não todos estão firmes, porque têm que passar a outras câmaras, mas há alrededor de 400 condenas neste processo judicial de estes últimos anos. Esse é um dato muito importante. A maioria dos casos estão no juízo, têm todas as garantias judiciales, obviamente. Quando subem ao estrado, em geral, não falam para nada, não dão informação concreta, mas é tão abrumador a informação, os testemunos e as provas que há, que obviamente são condenados. Por mais que... Mas não há... Nenhum militar subiu ao estrado, já... Nem sequer têm um nível de cinismo que nem sequer têm assumido as desaparições, nem sequer têm assumido a existência de campos clandestinos de concentração. Videla, no último livro, há insinuado, mas obviamente, a concepção deles tem que ver com o dever. Eles fizeram o que creiam que tinham que fazer para salvar a a patria. Então, não há culpabilidade possível. Eu vou fazer você agora. Oi, meu nome é Analu Fernandes, prazer. André, eu estou investigando algumas informações sobre o seu pai, o Norbert Harker, e eu tenho duas perguntas que talvez você possa me ajudar. Além dele ser uma... Alô. Bom, meu nome é Analu Fernandes, eu sou da Comissão Nacional da Verdade. Está dando para escutar? Ah, sim. Está ótimo. Bem, ele já era uma pessoa, ele já era um jornalista muito conhecido, mas eu tenho uma informação que eu não consigo confirmar, que ele ficou mais conhecido porque ele deu uma entrevista em Buenos Aires durante a Copa do Mundo, onde ele denunciou que haviam violações, graves violações aos direitos humanos. Queria saber se realmente é isso e se você tem essa reportagem. Sim. Sim, é um reportagem durante a Copa do Mundo. Meu pai, que estava no área de prensa e comunicação da Organização Montoneros, estava... Hicieron junto com Juan Gelman, que é um poeta argentino que vive em México, conferências de prensa clandestinas na Argentina para dar como a contrainformação do que ocultava a Organização da Copa do Mundo. Há um reportagem, há uma nota bastante extensa que saiu na revista Proceso de México, que está feita na Argentina, que justamente dá conta disso, de poder revelar o que públicamente não saía durante a Organização da Copa do Mundo. é um artigo que saiu nessa época, nessa revista, que tenho um exemplar, conservo copias. Sim. Aí você acredita que por conta disso ele ficou mais exposto à ditadura. É possível, é possível, é possível porque públicamente empeça, em general, meu pai tinha um perfil mais político em um perfil alto, então é possível que a partir dessas notas periodísticas tenha sido mais exposto, sim, isso é possível. E, por fim, você falou, mas eu não entendi bem e eu queria confirmar. O seu pai, duas pessoas o viram, e foram essas duas testemunhas que disseram que ele foi pego no Brasil porque ele trazia dinheiro, que isto seria um chamariz, um traria atenção dos militares brasileiros? Gostaria de esclarecer mais esse ponto. Não sei se era verdade ou não que tinha dinheiro, o que o documento este documento de Amestia Internacional o testimonio o fazem duas pessoas, Oscar Alfredo González Oscar Alfredo González e Horacio Guillermo Cid de La Paz. Eles são os que fazem este documento onde aparecem todas as coisas em Amestia Internacional. Agora bem, eles nunca o chegam a ver a meu pai. Tudo o que escrevem aí é por as coisas que escutaram. E entre o que escutaram era que para estimular os serviços brasileiros lhe disseram que meu pai levava muito dinheiro. ou seja, o que o ejército argentino para estimular o secuestro de meu pai lhe disseram aos brasileiros que esta pessoa que vem de México temos que fazer um operativo para secuestrarla, mas, 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 que leva dinheiro, como se fosse uma espécie de botín de guerra para os brasileiros. Se traía dinheiro ou não traía dinheiro, não sei, a minha mãe não sabe, mas sim que foi como o anzuelo. Era isso que eu queria saber, se foram os três militares presos ou as duas testemunhas que falaram sobre esse tema. Não, estes três militares estão presos... E não falaram nada. Não, não, isso é, em algum momento estaria muito bom talvez lograrlo na Argentina. Estas três pessoas estão presas por outras causas. Estas três pessoas nunca foram interrogadas sobre o caso do meu pai. Estamos, talvez, vendo se há uma forma judicial de fazer isso, mas nunca não respondeu sobre essa informação. Você viajou para o Brasil? Não. Não foram interrogadas, não houve oportunidade de fazer isso. Estão presos por outras causas. Por outras causas. Muito obrigada. 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 Alô. Não, mas peço a todos o poder de síntese. Alô. Alô. Isso aqui não chega agora. Isso aqui não chega agora. Isso aqui não chega agora. André, eu gostaria só de confirmar para ver se a gente fez um entendimento correto. O seu pai fazia parte do grupo dos motoneiros na Argentina? Não, mas... O último cargo que teve no ano 78 era secretário de organização da rama política da organização Montoneiros. E no caso ele teria chegado no Brasil os militares argentinos capturaram aqui de uma certa forma e a tese a hipótese é de que eles teriam levado seu pai do Brasil para um campo de concentração na Argentina. Seria essa a tese? A hipótese? A ver, o que se sabe é que três militares argentinos viajaram aqui a Brasil que houve uma coordenação com militares brasileiros. Não sei que militares brasileiros, não sei como foi isso. É parte do que seria interessante saber. E sim, a hipótese quase segura é que esses mesmos militares argentinos que vinieron aqui a Rio são os que o trasladaram novamente à Argentina depois do secuestro. Só mais a última pergunta para o consulado. Se seria possível com base no depoimento do Andrés e nos documentos da Comissão da Verdade solicitar a interrogação desses militares se vocês podem... Quais medidas o governo argentino pode solicitar depois do que a gente ouviu e das provas que estão sendo coletadas? Foi isso que eu pensei. Ou a Comissão da Verdade do Rio por carta precatória junto... Não sei como é que se chama... Rogatória. Rogar. Acionar esses três sobre o sequestro, sobre a vinda. A última pergunta para o Andrés é em relação à lei de meios que foi aprovada ontem. O Vadir deu uma declaração dizendo que os países comemoram a lei. Você se sente também, de uma certa forma, contemplado com essa lei, tendo em vista que os próprios jornais argentinos... Repete. O Vadir deu uma declaração no início da mesa congratulando a Argentina pela aprovação da lei de meios. Tendo em vista que a imprensa argentina colaborou na ditadura, as pessoas que sofreram com esse processo, no seu caso, você também se sente recompensado, de uma certa forma, com essa aprovação e entende que é um caminho a limitação? Entende que é um caminho importante para a democracia? Para mim, é um triunfo enorme que se tenha aprovado. Eu trabalho em cinema, ou seja, trabalho vinculado aos meios de comunicação. A lei se votou no Congresso por maioria há alrededor de três anos e estava travada judicialmente por as presentações basicamente do grupo Clarín, porque obviamente tocava seus interesses monopólicos como dueños de diários, canais de televisão, canais de câble, radios e demais. Ou seja, a nova lei de medios impedia que pudiera continuar a concentração dos meios. Para mim, que se tenha aprovado a lei de medios é muito importante porque basicamente democratiza a produção, democratiza os discursos, democratiza as palavras, redistribuía a generação de discursos e a propriedade dos meios. Obviamente isto tem que ver muito com interesses econômicos. Por algo a lei estuvo resistida basicamente por um monopolio informativo mas principalmente um monopolio econômico. E, como todos sabemos, a informação é poder e, nesse sentido, é muito bom para mim que a lei tenha sido aprobada. se era essa a pergunta. ...e a democracia, de otorgarles possibilidade a sectores que não generam discursos que generen seus próprios discursos, a sectores que não têm a palavra que generen suas próprias palavras. A lei profundiza a democracia, assim como os juízos e a... Andrés, sobre a reunião que ocorreria em Rio de Janeiro quando seu pai veio de México para cá. Seria com dois outros dirigentes montoneiros, isto? Eles... Você tem informação que se foram presos, detenidos também... Perdão. em relação aos outros militantes montoneiros que vieram para o Rio de Janeiro para a reunião com o pai deles. Se tem alguma informação, se foram presos depois, enfim, o destino deles, quem são, enfim... Sim, tenho... Sim, há dois pessoas com as quais ele supostamente ia ter uma reunião, que um de eles é Hugo Ibarzabal, e a outra é Ana Maria Ana Inês Chiochini. Estas duas pessoas foram sequestradas muito antes do sequestro do meu pai, por isso, uma das versões nos vincula a eles como dando a informação do viaje do meu pai. Agora bem, se essas pessoas viajaram ao Rio de Janeiro acompanhando aos militares argentinos, não posso dar fé, não tenho ideia se han viajado ou não. Sim, essas duas pessoas foram sequestradas antes, um pouco tempo antes, em julio, e foram liberadas ambas em diciembre do 78. Uma das elas, que é um caso bem complexo, nunca he logrado falar, Ana Inês Chiochini, um dos casos raros, porque formou uma pareja com um dos militares, um dos seus secuestradores, um dos casos do síndrome Estocolmo. Um caso muito estranho, porque inclusive, ou seja, estive sequestrada, tem uma filha de seu primeiro marido que o mataram, e conviviam os três uma vez liberados. e é mais, em alguns juíços onde a pareja, o militar, estava acusado, ela ia como familiar. ou seja, com ela não conseguiu falar. com o Hugo, que vive, uma vez liberado no ano 78, foi a São Paulo e vive ainda hoje em São Paulo. com ele e eu Honigou conversar há um ano e meio, sim. E, bom, ele me disse que não me revelou informação nova, O que ele me disse é que a ele o secuestran, mas ele não deu nenhuma informação em torno a meu pai, e que ele não viajou a Rio, e que ele não participou, nem colaborou. É o que ele me disse, digamos, de aí a... O que aconteceu? Sim. Sim. Sim, sim. E, digamos, não sei se o poderia citar em algum momento, não sei. Há casos que às vezes são complexos. Há casos que, se comigo não quer falar, por aí, em uma situação dessa, é muito mais complexo. Não sei. Porque pode ser que entremos de contato com ele. É uma reunião... Informal. ...publicidade para que ele se sinta mais tranquilo para falar um pouco. Você pode tentar, depois que ele tem o contato... Sim, sim, por aí, às vezes, é mais fácil... Sim, 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 eu falo com tranquilidade. Vídeo. Então, vou falar em português. Vou falar devagar em português. Você disse que seu pai era secretário de organização da Frente Política dos Montoneiros. Eu queria saber se você conhece, se você sabe quem são os outros, quais eram os outros dirigentes naquele período. Isso porque, enfim, para a gente saber quem que eles estavam... quem que o governo argentino estava perseguindo e o que fizeram com essas pessoas. Porque, com isso, a gente consegue fechar o cenário de todos que foram perseguidos. E aí, enfim, um dos documentos, que já até comentei com você, ele cita o nome de algumas pessoas que estavam exiladas, mas não cita seu pai e não cita essas outras duas pessoas. Mas demonstra que o governo argentino, não só com o governo brasileiro, mas também com governos europeus, enfim, e outros estavam investigando isso. Então, é importante para que a gente construa esse cenário, saber quem eram essas outras lideranças que estavam junto com ele nesse período. E aí, saber se você conhece esses nomes, se você lembra. E se era sabido do governo argentino que seu pai tinha esse cargo tão representativo dentro dos montoneiros, ou se eles só não sabiam qual era o cargo dele. Sim, o governo argentino tinha um trabalho formidável de inteligência. Somos bons para o futebol e somos bons também para esse tipo de coisas. Lamentablemente. Lamentablemente. Não sei, vamos ver o ano que vem. O que vai acontecer aqui. Temos o dulce de leite e temos a picada. Temos os assados, temos a videla, temos o papa. Temos um pouco de tudo. Sim, sabiam, por suposto, já a essa altura sabiam perfectamente quem era o meu pai e o rol que ocupava dentro da condução de montoneiros. Claramente o sabiam. E claramente a meu pai o buscavam porque era a forma de chegar a condução de montoneiros. Quando falo da condução de montoneiros, que estava em México nesse momento, era Firmenich, Baca-Narvaja, Perdida, e te posso dar alguns outros nomes, mas meu pai era a porta, podia ser a porta de entrada dos principais dirigentes montoneiros. Não só por o rol que ele ocupava, mas porque ele podia ser a porta da condução, que era o que estavam já desde hace um tempo tratando de eliminar. Mas sim, depois te posso dizer os outros nomes. Ou seja, meu pai estava como em uma segunda linha de condução. Ele respondia basicamente a Perdida, a Roberto Perdida. Eu já conversei com o André na segunda-feira um pouco e nós vamos conversar mais agora. Só para esclarecer um ponto na sua pergunta, que eu acho que já talvez o Norberto Erverger era conhecidíssimo na Argentina, muito antes já. Eu peso dele na rota-feira, no braço juvenil dos montoneiros. Em 1974, enorme, jornal notícias, concretamente era um jornal dos montoneiros, não oficialmente. tinha uma tiragem de 180 mil exemplares. Pensem, 74, uma população da Argentina, 180 mil exemplares, e uma tiragem que nunca houve aqui no Brasil, tem um jornal. E ele era o vice-diretor. Um cara conhecidíssimo já, etc. Então, não foi por causa da entrevista clandestina em 1978. Não, porque eu estou perguntando, eu estou perguntando aqui. Sim, claro, mas o pai dele era muito, muito conhecido. Mas eu me inscrevi para dizer o seguinte. O André me dizia, na segunda-feira, contando para ele como a gente comemorou aqui no Brasil, quando o Videla morreu, ele dizendo, claro, todos comemoramos. Mas, paradoxalmente, o Videla era o único réu num processo, num único processo que mexia com o desaparecimento do pai dele. Então, esse processo foi extinto, porque o Videla morreu. Então, nesse momento, o caso Arberga não tem nada na justiça. O que eu acho, Adir, que poderia, poderia, é difícil, porque a gente sabe que os arquivos aqui no Brasil são uma coisa muito difícil, mas acho que poderia abrir uma pista, era a comissão, na verdade, tem que ser nacional, mas vocês via nacional, enfim, pedir, exigir, o controle aéreo que a aeronáutica fazia, dos aviões que vieram, argentinos, que entraram no território brasileiro, em 78, é uma medida. Dois, ele mostrou um recorte jornal, tinha medido, que é uma notícia que a BI diz, a BI na época, acho que era o que eu fiz era quando o salariu, com o presidente, se não me engano, diz que o passaporte em nome, um nome falso que o Arberga usava na época, tem registro de entrada, e que a Polícia Federal confirma isso. Bom, a BI diz, agora a gente podia correr atrás deste registro. Com esse recorte, inclusive, fica muito mais fácil deles assumirem a idade. Então, não estou dizendo que era documento da BI, eu quero documento da Polícia Federal. Enfim, eu acho que a gente podia buscar algumas coisas desse tipo que fizessem com que se chegasse a esses três policiais, esses três, um do Exército, outro, enfim, o Capitão, o Sargento e o outro da Gendarmeria, que teriam sido, vieram buscar no Brasil. Se você tem o registro do avião, você pode tentar ver se bate nesses nomes. Ou seja, para tentar ter algum ponto de partida, para formalizar de novo na justiça argentina o caso Arberga. Como disse aqui, Luís, todos os dados que se puedan recabar aqui em Brasil podem aportar muito para o juicio que se está levando adelante na Argentina. Como bem disse, eu comentava, com a minha mãe somos querellantes no juicio do Plan Cóndor, que se iniciou no 5 de março deste ano na Argentina, depois de esperar três anos que começasse, esse juicio tem 106 casos e 24 imputados. Dentro dos 106 casos, a maioria principalmente são extranjeros desaparecidos na Argentina. Uruguaios, chilenos, brasileiros, paraguaios, peruanos e bolivianos. E depois há alguns casos, entre os quais estão Abéjer, ou seja, meu pai, Campiglia e Pinus de Vistoc, ou seja, três argentinos desaparecidos na Brasil, estão nesse juicio. O tema é que esse é um juicio, como há sido tão masivo na perseguição e na desaparição na Argentina, quase não há casos pontuales de um caso se são causas grandes. Então, o juicio do Plan Cóndor é a responsabilidade política da existência do Plan Cóndor, mais além de cada um dos casos particulares. Então, bem, de esses 106 casos, havia 42 que o único imputado, como dizia Carlos, era Videla. Ao morirse Videla, não há mais imputado, não há mais a quem acusar. O juicio continua com todos os outros casos, mas já não se vai julgar por o caso de meu pai, porque não há a quem, porque Videla era o único responsável político. Assim tudo, minha mãe e eu vamos declarar no juicio, porque a nossa declaração pode contribuir a demonstrar a existência do Plan Cóndor, mais além do caso de meu pai. Então, obviamente, entre mais informação tenho eu de a colaboração entre militares e argentinos e brasileiros, mais em esse juicio posso demonstrar a existência da coordenação represiva entre esses países. E seguramente, se encontramos dados muito precisos, e nomes muito precisos, como alguns argentinos que temos, mas, talvez, alguns outros dados brasileiros, de esse juicio grande se pueda abrir um juicio menor. Então, não é menor o que possa surgir da investigação deste caso para o que possa rebotar judicialmente, por menos na Argentina agora. Nós estamos encerrando, e eu só vou dar uma informação. Não é exatamente isso. Há um procedimento judicial aberto, em relação à busca e ao esclarecimento, inclusive, do desaparecimento do pai dele. O que eu estava aqui comentando com os companheiros de mesa, nós vamos informar sobre o que a Comissão Nacional da Verdade já fez a esse respeito?